2023 está acabando e hoje eu trago pra vocês aqui um vídeo que vai ser uma cerimônia de encerramento de um ano que teve muitos altos e baixos, né? Pra mim, particularmente, foi um ano bem difícil, mas que eu acho que eu termino esse ano, apesar de muito cansado, eu termino com muita felicidade e um sentimento de que a gente conseguiu conquistar muitas coisas juntos, né? Eu e vocês, a comunidade do Diário Planinauta, eu hoje quero trazer um pouquinho aqui pra vocês, contar rapidamente como foi o meu ano, falar um pouquinho do que vai ser o meu planejamento pro ano de 2024, né? Então, eu quero dividir isso com vocês porque vocês vão fazer parte disso, vai ser muito importante pra mim e também vou responder algumas perguntas, tá? Eu iria fazer um Q&A, né? Perguntas e respostas, quando a gente batesse ali os 20 mil inscritos. Eu queria muito, uma das minhas metas aí que eu criei na metade do ano era bater 20 mil inscritos ainda esse ano, mas acabou não acontecendo e tudo bem. Eu entendo que eu poderia ter me esforçado um pouco mais pra isso, mas eu preferi agora nesse final de ano, principalmente esses dois últimos meses, né? Três, dois últimos meses ali, dar uma atenção mais, um foco maior pra minha saúde, galera. Pra minha saúde mental, porque eu acho que se eu estiver bem com a minha cabeça, eu com certeza vou estar bem pra trazer conteúdos melhores pra vocês. E é esse o meu principal foco pra 2024, trazer muito conteúdo legal pra vocês, beleza? Eu não poderia começar esse vídeo sem agradecer a comunidade, principalmente os apoiadores, seja a galera do Apoia.se, né? Deve comigo desde o começo do ano, mas esse ano a gente fez uma coisa muito legal, né? Junto com a comunidade, a gente trouxe aí três eventos de pré-compeonato. Pra você que não sabe o que é pré-compeonato, faz uma busca aqui depois desse vídeo no canal, que tem gameplay, tem vídeo explicando o que é, e podem esperar que no final do vídeo eu vou falar sobre os pré-compeonatos do ano que vem. Mas esse ano a gente criou aí, eu digo a gente porque realmente não foi um trabalho sozinho meu, sabe? Devo isso a muita gente, muitos amigos, muitas pessoas da comunidade me ajudaram a criar e a realizar o pré-compeonato. E através desses campeonatos, a comunidade do Diário Plenalto não só cresceu, o número de apoiadores, cara, ele mais que dobrou esse ano no canal. E por conta disso, eu pude fazer duas... Puderam acontecer duas coisas muito importantes pro meu ano ter sido um ano bom, né? Primeiramente, foi investir em novos equipamentos. Então, eu consegui esse ano finalmente investir em alguns equipamentos novos pra poder trazer um conteúdo diferenciado pra vocês, né? Então, ano que vem, provavelmente, a gente vai ter muito mais conteúdo, principalmente nas redes sociais, tá, galera? Conteúdos mais curtos, conteúdos em loja, conteúdos ao vivo em loja, em evento, em torneios. Então, eu quero trazer isso pra vocês ano que vem. E teve um momento do ano ali que foi um momento bem complicado também, e que se não fosse esse apoio da galera, eu realmente não sei o que teria sido da minha vida naquele momento. Mas eu vou falar disso no Q&A que a galera mandou, beleza? E, cara, e também eu não posso deixar de falar dos subs na Twitch, né? Esse ano, eu vivi momentos de altos e baixos na Twitch, uma época onde a gente tava conseguindo ter lives frequentes e uma galera muito legal colando nas lives. De repente, sem nenhum, sem mais nem menos, a Twitch cortou o alcance, o engajamento, e aí começou a ter poucas pessoas na live. E aí, isso foi me dando uma desanimada, eu acabei mudando um pouco algumas coisas, acabei priorizando um pouco outras coisas. Mas, mesmo assim, a galera continua apoiando. Mesmo não conseguindo acompanhar ao vivo, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando Cara, não consegui te acompanhar ao vivo por causa do horário, por causa do trabalho, etc e tal. Mas, você continua com o meu Prime, você continua com o meu Sub, meu apoio tá aqui. E isso, gente, foi uma coisa assim, é... surreal, surreal. Então, esse ano de 2023, apesar dos altos e baixos, dos momentos altos e dos momentos baixos, E, como eu falei, eu acho que no final tem um saldo super positivo e me dá uma motivação, uma energia pra começar 2024 já com pensamentos, propostas, projeções muito legais pra vocês. Mas, agora, eu quero responder algumas perguntas. Eu lancei lá no meu Instagram, Instagram do Diário Planina Alta. Tem o link aí na descrição, tá? Se você ainda não segue a gente lá. Vou começar a produzir mais conteúdo lá esse ano. Então, vai ter um conteúdo exclusivo lá, que não vai ter aqui no YouTube, beleza? É... eu abri uma caixa de perguntas, eu faço isso periodicamente com a galera. Normalmente, eu respondo por lá, mas eu resolvi responder essas perguntas aqui nesse vídeo. Então, vamos lá! Duas coisas que você mudaria no Magic. Pode ser algo da comunidade ou de jogabilidade. Cara, duas coisas que eu mudaria. Primeiro, o preço. Eu acho que o preço no Brasil hoje, de Magic, é um preço muito proibitivo. É... fica muito difícil a acessibilidade pras pessoas. A galera que quer começar a jogar alguma coisa mais competitiva, esbarra ali, né? Nos valores de algumas cartas que são muito caras e importantes pros formatos. Então, primeira coisa que eu mudaria o preço se eu pudesse... Cara, é... né? Toque de mágica, assim, um passe de mágica, diminuir pela metade o preço das cartas. Eu acho que eu faria isso na hora. E uma outra coisa que seria o investimento na comunidade brasileira. Eu anotei aqui minhas respostas pra não esquecer, pra também não ficar divagando muito, tá? Investimento na comunidade brasileira, né? A gente tá tendo, cara, pouquíssimos eventos aqui no Brasil. Eventos a nível local. A gente não tá tendo mais os Magic Fests. Não tem Magic Con. Não tem grandes eventos competitivos. Então, assim, honestamente, eu acho que o Brasil tá um pouquinho esquecido ali, né? O Brasil que eu acho que... Enfim... A minha visão como brasileiro, obviamente. Uma comunidade tão importante, tão forte, que gerou vários jogadores campeões, jogadores importantes aí, pra história do Magic, como o PV, como o Jabayano, o Vili Edel. E ser esquecido, ser colocado pra escanteio, né? Eu, com certeza, mudaria se eu pudesse. O meu amigo Tunin Senpai mandou aí, ó. Tunin e o Fire Blast, eles mandaram duas perguntas que são muito parecidas, né? Sobre as conquistas, os maiores desafios de 2023, né? Como eu já citei, eu comecei esse ano trabalhando num emprego que eu gostava muito. E eu estava ganhando relativamente bem no emprego. E tudo que estava entrando no canal de valores, né? Seja apoia-se, Twitch, YouTube... Cara, eu estava juntando essa grana pra poder investir no canal, né? Uma parte dela eu reinvestia e outra parte eu juntava pra poder investir no canal em equipamentos. Até que chegou ali na metade do ano e, assim, foi meio que uma surpresa. Na empresa, teve um lay-off, né? Na empresa que eu trabalhava. Então, quase todo mundo foi mandado embora. Nesse momento da gravação do vídeo, acho que 98% das pessoas que trabalhavam comigo na empresa não trabalham mais lá, né? Então, a empresa realmente tomou um caminho meio esquisito. E eu fiquei desempregado durante três meses, cara. E, assim, foram três meses muito difíceis. Porém, foram três meses onde eu consegui sobreviver do canal. Com a ajuda dos apoiadores, né? Do que entrava da Twitch, do que entrava do YouTube e dos patrocínios do canal. Eu consegui sobreviver durante três meses. Então, durante três meses eu consegui pagar todas as minhas contas de casa só trabalhando com o Diário Plano em Alta. E isso me deu um ânimo, né? Uma... Cara, uma... Enfim, eu comecei a acreditar que seria possível, né? Que seria possível viver do canal. E eu comecei a realmente trabalhar pra que isso acontecesse. Mas, infelizmente, não deu certo, né? Não é que não deu certo, mas a vida foi mostrando alguns caminhos ali. E entre algo que era mais seguro pra mim e algo que era meio que duvidoso, né? Que sabia lá Deus o que podia acontecer. Por exemplo, os três primeiros meses que eu fiquei desempregado eu consegui pagar bem minhas contas. No quarto mês eu não consegui. Então, no quarto mês, onde foi o mês mais apertado pra mim, né? Que foi outubro. Foi justamente o mês que eu tive uma oportunidade de trabalhar em um novo projeto, paralelo ao Diário Plano em Alta. Na verdade, não é paralelo, né? Hoje esse projeto é o meu ganha-pão, né? É o meu trabalho, onde eu consigo pagar as minhas contas. E o Diário Plano em Alta, ele não é meu trampo paralelo. Ele é o meu trampo de vida. É o meu projeto de vida. Agora, eu posso, né? Graças a Deus, nesse momento que eu tô vivendo agora eu espero que continue por um tempo. Eu posso, nesse momento, voltar a reinvestir no canal. Então, todo o ganho que eu tô tendo com o Diário Plano em Alta agora tá voltando a servir pra poder reinvestir no canal. Pagar pessoas. Eu fiz um trabalho que vocês vão ver em breve, né? Com um ilustrador que, cara, eu adoro. De uma série de tokens com o canal. Eu tenho uma ilustração nova de um playmatch de camiseta. Então, eu fiz várias coisas recentemente que eu ainda não consegui botar em produção. Isso já tá feito, mas eu preciso mandar produzir, mandar fazer. E o meu objetivo é que ano que vem, os apoiadores, a galera que seja da comunidade, a galera que joga Commander comigo, o pessoal mais próximo, todo mundo comece a ganhar aí alguns mimos, alguns presentes, alguns brindes do canal especiais feitos com, cara, muito amor e carinho. Em agradecimento a todo esse apoio que vocês vêm me dando. O meu camarada Lucas, né, mandou aqui, ó. Na linha do Precom Rewards 2023. Tá ansioso pra alguns dos Precoms já anunciados pra 2024? Gente, se você não sabe o que é o Precom Awards, é simples. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre, né, o melhor, os melhores, o melhor do Commander em 2023. Eu fiz uma análise de todos os Commanders Precom que foram lançados em 2023 sobre o meu ponto de vista, obviamente, né, minha opinião, sobre listas, preços, etc e tal. Cara, tá um vídeo muito legal, deu uma boa visualização, então a galera curtiu bastante, muitos comentários. E dentro desse vídeo tem um formulário pra vocês poderem votar nos favoritos do ano de vocês. E aí, lá em janeiro, eu ia fazer essa live agora no final do ano, mas não consegui. Então, em janeiro, dia 5, sexta-feira, 8 horas da noite, eu vou trazer pra vocês o resultado da premiação, né, esse Precom Awards 2023, que é o resultado da votação da comunidade do Diário Plenalto, tá? Não quer dizer que são os melhores porque a gente tá dizendo e acabou. Não. Vocês que assistem o canal, os apoiadores do canal, todo mundo que tá em contato com o canal, a gente teve mais de 100 votos, eu acho que já, a última vez que eu vi tinha mais de 100, então já tem bastante tempo, acho que tem mais de uma semana que eu não vejo a quantidade de votos. Então, a gente vai trazer pra vocês uma votação de comunidade, da nossa comunidade pequenininha, né, mas pra mim, enorme, mas eu acho que é bem legal essa brincadeira. E respondendo a pergunta do Lu, é, cara, eu tô muito ansioso, é, primeiro, é, pra uma coleção, né, que é a coleção do Outlaws, que é uma coleção de Velho Oeste, que vai trazer, acho que vai focar em vilões. Eu acho que, cara, a oportunidade deles fazerem Precoms pra essa coleção, bem legais, bem diferentes, né, do padrão, do comum, vai ser muito grande, eu tô criando uma expectativa realmente alta pra isso. E o que eu já sei que vai ter, que eles já anunciaram, é o Precom de Energia de Fallout. Esse, eu só, obviamente, só vi ali os Comandantes, vi que a temática era de Energia, e eu sou um apaixonado pela mecânica de Energia. Kaladesh foi uma das épocas que eu mais joguei Magic na minha vida, joguei na época o competitivo de Temur Energy, era um deck muito bom, que era tão bom que teve que ser nerfado, né, tiveram bans na época nesse deck. E eu sou muito saudosista, tanto que uma coisa que eu quero há um tempo já, e não consegui fazer até hoje, é montar um deck, um Commander de Energia. Mas eu acho que talvez, vindo esse deck aí de Fallout, eu dê uma... É, fique com ele, tá ligado? É isso. Passando pra frente aí, temos aí o Gabriel Torres, que mandou, tem interesse em trazer mais conteúdo de Lorcano no que vem? Seria legal gameplays? Sim, eu estou devendo pra vocês a gameplay dos decks que eu comprei, tá? Eu tenho três decks iniciais do primeiro set, né, primeira coleção de Lorcano, eu tenho os três decks iniciais, tem unboxing aqui no canal com review, se você não sabe do que eu tô falando, dá um pulinho lá depois e procura aí Lorcano aqui no canal. E eu tô devendo trazer a gameplay deles e vou trazer esse ano. Agora, ah, e outros unboxings, outras reviews, outra gameplay? Gente, a minha opinião sobre Lorcano no momento é, É, amei o jogo, queria muito colecionar, queria muito ter decks, mas está completamente fora do alcance para brasileiros, sabe? É, não tem como, o negócio, você tem que importar, é, até hoje a única loja que eu vi no Brasil vendendo é a Epic, e mesmo assim, cara, tem uma caixa lá de boosters, o booster é muito caro, é, então assim, mano, é pra quem quer colecionar mesmo, pra quem é muito fã da Disney, e por mais que eu seja muito fã, não é o meu objetivo. Já, se a Ravensburger, que é a dona aí do jogo, né, e a Disney, que é a dona da propriedade intelectual, acharem que vale a pena em 2024 investir no jogo e mandar o jogo pro mundo todo, inclusive pro Brasil, talvez, quem sabe, com tradução, aí, mano, eu vou abraçar esse jogo, porque esse jogo é uma delícia, é isso. Dedé, qual beyond você gostaria que tivéssemos nos Magic, além dos já anunciados? Dedé, cara, eu acho que é Studio Ghibli, se tivesse o Universes Beyond de Studio Ghibli, que é, pra mim, uma das coisas que eu mais amo nessa vida, é, eu ficaria louco, apaixonado. Eu acho que depois de Senhor dos Anéis, que foi, acho que, o auge pra mim, né, tipo, cara, de coisa que eu gosto muito, do que poderia ter vindo, eu acho que Studio Ghibli, imagina, ver as cartinhas ali de Tihiro, Totoro, Náusicaa, nossa, né, o... Castelo Animado, sei lá, um terreno ou um veículo, cara, ia ser fenomenal, eu espero ainda, ansioso que isso aconteça, eu, eu não sei, eu sinto aqui, ó, lá dentro de mim, um pouquinho, que um dia isso vai acontecer. Ó, o Timafra perguntou, qual o melhor pré-com que você jogou esse ano? Cara, esse ano eu joguei com muito pré-com, eu acho que eu joguei, sei lá, umas 100 mesas de Commander ou mais esse ano, assim, foi muito legal, a mesa com os apoiadores do canal tem sido uma coisa muito legal, assim, curtido demais, demais, a galera tem curtido muito jogar de pré-com também, e, assim, os meus três favoritos do ano, assim, é difícil eleger um, mas, sem dúvida, os três que mais se destacaram pra mim foram o deck da Neiali, lá do começo do ano, de Phyrexia, cara, incrível, eu amei, mantive o deck, joguei com ele melhorado, joguei com ele pré-com, achei o deck incrível, o deck dos Cavaleiros de Rohan, da Elwin, pô, maravilhoso, adorei, temática, deck bem montado, com Power Level bem legal também, e agora, por último, no ano, uma grata surpresa, que foi o deck de Vampiros, cara, eu joguei com ele algumas vezes, inclusive, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente já tem dois vídeos aqui no canal, comigo jogando com esse deck, e, cara, eu amei, se bem que não, se bem que vai ter um vídeo comigo jogando com esse deck, e o outro vídeo eu joguei lá no canal do Henrique, da Black Air Lotus, então dá pra vocês verem esses dois vídeos, aqui no canal e lá no canal do Henrique, beleza? Vai lá na Black Air Lotus e assiste. Cara, amei esses três decks pra mim, os favoritos, se você me pedir pra eleger um, eu saio correndo, porque não posso fazer isso. Ó, o Nando perguntou, pretende ano que vem fazer mais conteúdo de mesa sem ser Commander? Eu imagino que seja, eu imagino que você esteja falando sobre Magic especificamente. Sim, pretendo, eu não só comecei a jogar bastante esse ano o Pioneer, como fiquei apaixonado pelo formato, como, sei lá, nunca tinha me apaixonado pelo esse formato anteriormente, então eu tô muito animado pelo Pioneer, eu acho que o Pioneer, ele é um formato, cara, um novo formato pra galera começar a jogar e ficar jogando ali por um bom tempo com um deck que ela gosta, num power level bem moderado, sabe? E eu acho que o Pioneer é aquele limite entre um casual competitivo e um competitivo tryhard, sabe? Ele tá bem ali no meio do casual pro tryhard e você consegue flertar ali entre os dois, sabe? Cara, eu adoro. Só que assim, tabletop pode ser outras coisas também, né? Conteúdo de mesa. Cara, vou já aqui revelar a primeira vontade, grande vontade, né? Primeiro planejamento pro ano que vem. Fazer conteúdo de board game e outros card games que não sejam card games competitivos, mas que sejam mais voltados pra party games, né? Aqueles jogos que a gente joga quando a gente chama a galera pra casa, etc e tal. E aí, eu vou jogar aqui a bola pra vocês. O que vocês acham da gente trazer alguns conteúdos desse nicho de board games? Obviamente, não board games, né? De 30 horas de jogo, né, galera? Board games que sejam aqueles board games legais de se assistir, de jogar, fáceis de se aprender, enfim. Dá pra você com uma hora, duas horinhas ali de jogo, cara, ter um jogo completo. E card games que são mais feitos pra festa, né? Pra juntar os amigos, fazer uma social e jogar. Quero saber a opinião de vocês. É muito importante a opinião de vocês porque, dependendo da quantidade de respostas, né, eu tenho mais ou menos um termômetro pra saber se vale a pena ou não trazer esse tipo de conteúdo. Meu amigo Corvac, cara, amigo pessoal, apoiador do canal, parceiro de vários projetos, vários trabalhos, que vai estar me ajudando no que vem aí a produzir os eventos do Diário Plano em Alto, os pré-compeonatos aí. Então, podem ter certeza que a gente vai ter uma qualidade muito boa nos eventos ano que vem. Ele perguntou o seguinte, ó. Passou o Hearthstone, Artifact, Lore, Snap, Fab, todos eram pra matar o MTG. Por que nenhum chegou perto? Cara, é... Assim, a primeira... A primeira... A primeira parte da minha resposta é eu discordo de você. Assim, eu não sei... É... Isso aqui valia até um bate-papo legal, hein? Quem... Ó, é isso. Deixa nos comentários. Quero um papo planinauta sobre os outros card games que tentaram matar o Magic, mas não conseguiram. Chamo umas pessoas legais pra gente bater um papo legal sobre isso. Acho que dá. Acho que dá pauta, hein? Só que, na minha opinião, nenhuma... A proposta de nenhum desses jogos era matar o Magic. Vamos começar por aí. Aí tem um outro ponto que é... Cara, é muito difícil a gente falar sobre vários jogos que alguns estão no ambiente digital e outros estão no ambiente físico. Gente, se eu não posso nem comparar o Arena ao... 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 Ao Magic The Gathering, como que eu vou comparar, por exemplo, Legends of Runeterra com o Magic The Gathering? Eu acho que é uma comparação é... Cara, é... Forçada, assim. Tipo, eu acho que Halfstone teve seu grande momento, seu auge e até hoje tem muitos fãs. O Artifact, ele veio como um meteoro, né? Mas, né... Foi muito mal gerenciado e morreu, cara, muito rápido. O lore tá aí até hoje. Eu... Honestamente, dessa lista é a minha maior decepção porque pra mim, de longe, dos card games digitais que eu já joguei é o melhor de longe. E, cara, a Riot gastou muito dinheiro nesse jogo, mas, infelizmente, o jogo não fez sucesso. Eu acho que card game realmente vai ser sempre algo pra um nicho pequeno de pessoas que vão ser muitas apaixonadas, mas que não vão ter a sensação de estar jogando um League of Legends, um Valorant ou qualquer outra coisa. E... Sobre Flash and Blood, por exemplo. Flash and Blood é um jogo que tá crescendo cada vez mais e, cara, eu acho que ele tá longe de matar o Magic, assim como eu acho que não vale a pena compará-lo com o Magic. Eu acho que o Flash and Blood tem o seu rolê e o Magic tem o seu rolê. O Magic tá aí há 30 anos, eu acho que só quem tem capacidade de matar ele é a Hasbro e, quando eu digo matar, eu digo, tipo assim, literalmente dizer olha, a gente a gente não vai fazer mais o Magic The Gathering. O que eu acho uma coisa muito difícil, já que é a marca que mais dá lucro pra Hasbro hoje, então eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que todos os outros card games correm por fora. E aí, eu acho que a grande sacada dos card games que entram no mercado, eu acho que eles têm que ter isso, que é o que eu posso pegar de... o que eu posso pegar de conhecimento, o que eu posso pegar da experiência dos 30 anos que o Magic tem e aplicar no meu jogo pra que o meu jogo possa ser um sucesso e tenha a sua pegada, a sua comunidade, o seu... Porque se você for pegar, tentar bater de frente com o Magic, gente, isso não vai dar certo. E eu, honestamente, acho que as empresas nem querem fazer isso. Hoje a gente tem, cara, a Yu-Gi-Oh! é um grande sucesso, o Pokémon é um grande sucesso, eu tô vendo o One Piece crescer cada vez mais, inclusive, eu sou apaixonado, e o próprio Fab, cara, eu acho que o Fab é um jogo de sucesso. Ah, você quer comparar com o Magic? Mano, não existe, sabe? Não é porque o Magic é o maior... Vamos supor, o Magic é o maior jogo do mundo, então nenhum outro card game vai ter sucesso se não for tão grande ou maior do que o Magic? Não! Todos os outros podem ter o seu sucesso sem ser o Magic. Sacou? Então, eu... Minha resposta é ninguém chegou perto de matar o Magic porque, primeiro, o objetivo de nenhum desses jogos foi, nunca foi, matar o Magic e, segundo, eu acho que a única pessoa, que, no caso, não é uma pessoa, né? É uma entidade, a única entidade capaz de matar o Magic é a querida Hasbro, tá? Ou um meteoro de proporções colossais que caia na Terra, talvez em Seattle, e aí, realmente, destrua a Wizards of the Coast talvez acabe com metade da população do mundo e nessa leva vai muito jogador... Caraca, viajei, viajei. Brincadeira, rapaziada. Pô, 2024 chegando aí, vamos chegar com o clima, alto astral. Próxima pergunta. Cara, o Zé fez uma pergunta muito difícil. Qual a sua carta favorita de 2023? Mano, esse ano tiveram muitas, muitas cartas que eu amei, amei, amei cartas novas, né? Obviamente, falando. E... Só que assim, pra não ter uma lista gigantesca de, ó, vou fazer meu top 10. Se bem que isso podia virar um vídeo em top 10 cartas de 2023. Inclusive, a galera lá do Diário Plane na Alta do grupo dos apoiadores no WhatsApp deu essa ideia de eu fazer meu top 10 commanders ou lendárias. Eu gostei da ideia. Se você também gostou dessa ideia e quer ver esse vídeo, deixa nos comentários que eu trago pra vocês. Agora, logo no comecinho de 2024. Ainda tá valendo, né? Ainda tá valendo. Olha, eu vou falar sobre duas cartas que não é questão de power level, é questão de design e significância. Não sei se... Não sei se essa palavra seria melhor pra ser usada nesse caso. Mas minhas duas cartas favoritas do ano foram Sleeve Grave Mother e Um Anel. Por quê? Sleeve Grave Mother uma lendária... Um fractious lendário de cinco manas depois de muitos anos sem a gente ter um fractious lendário de cinco manas. Acho que o último foi lá em Modern Horizons 1, eu acho, com o First Sleever. e cara, apesar dela não ser tão impactante na minha opinião quanto o First Sleever, por exemplo, mas ela, cara, tem um design maravilhoso, uma arte, uma ilustração sensacional e eu sou muito fã de fractos, então não tem como não dar essa opinião baseada no meu gosto, óbvio. E o Um Anel, eu acho que por tudo que ele representou pro Magic esse ano, eu acho que é uma carta muito boa, muitas pessoas acham ela uma carta quebrada, é uma carta que no Arena tomou nerf, né? é uma carta que teve toda a mística ali do Um Anel que o Post Malone comprou por mais de dois milhões de dólares e querendo ou não, ele é toda a representação da minha coleção favorita de Magic, assim, sabe? Sim, eu posso dizer que Senhor dos Anéis é a minha coleção favorita de Magic de todos os tempos, ela tá muito próxima ali com o bloco de Investida, né? Investida, que era a minha coleção favorita até Senhor dos Anéis ser lançado, mas eu acho que a Wizards, nenhuma outra coleção pra mim vai superar a coleção de Senhor dos Anéis e eu acho que O Um Anel ali representa perfeitamente toda essa coleção. Ó, meu camarada Ricardo aí, ó, Rigordinho mandou, quais card games tu indicaria pra quem quisesse começar esse mundo e por quê? Eu tenho certeza que você mandou essa pergunta pra eu responder One Piece, tenho certeza e eu vou responder One Piece, mas você que quer começar no mundo card game, sei lá, tá nesse vídeo por curiosidade, não joga nem Magic nem nenhum outro card game ou quer indicar alguém e, enfim, a minha opinião vale de alguma coisa pra você, eu digo o seguinte, cara, eu indicaria pra pessoa começar a jogar ou vai pro digital e joga o Arena por mais que eu odeie o Arena, sim, ela ainda é uma ferramenta muito boa pra quem quer começar a jogar Magic e o Legends of Runeterra principalmente se você gosta do mundo de Runeterra, de LOL, TFT, Wild Rift, se você é fã dos jogos da Riot como um todo, eu acho que testar, degustar o Legends of Runeterra é uma ótima ideia pra você começar no mundo dos card games. Tirando esses dois que são digitais, os físicos eu indicaria dois não só pela jogabilidade mas muito mais pela propriedade intelectual que é o Pokémon TCG e o One Piece TCG. Sim. Thiago, você não indicaria o Magic? Não. Se você quer começar a jogar Magic a não ser que você tenha um grupo de amigos e amigas e pessoas que podem te introduzir nesse mundo de uma forma saudável e natural não te jogar na cova dos leões igual eu já vi muita gente fazendo e aí as pessoas simplesmente odiarem o jogo se você não tem essa pessoa que consegue te pegar no braço te pegar na mão e te levar com calma ao mundo maravilhoso Magic the Gatherer cara, vai pro digital vai pro arena se você quer começar um outro jogo de uma forma mais casual cara, One Piece se você gosta de anime se você é fã de One Piece não tem motivo pra você não jogar One Piece de verdade assim, cara é incrível o jogo é bonito e é bem legal tipo, tá bem legal jogar One Piece e não é complicado como Magic de se aprender a jogar, tá? E tem o Pokémon que cara o que falar do Pokémon talvez uma das maiores franquias do mundo assim, da história do mundo nerd geek é Pokémon, cara Pokémon é Pokémon não tem como até, às vezes eu me pego vendo alguns streamers alguns criadores de conteúdo que não tem nada a ver com card game cara, falando de Pokémon acho que Casimiro cara, o maior streamer brasileiro Casimiro é fã de Pokémon não joga mas coleciona então assim não tem como não citar pra mim se for pro digital o arena e o lore se for pro físico é o Pokémon e o One Piece e aqui nós temos a última pergunta que vai me fazer o gancho pra pros meus objetivos e planejamentos para o ano 2024 que é a pergunta do meu amigo Moisés ele perguntou na MagicCon Amsterdã que você vai entre parênteses qual evento você tem vontade de entrar gente pra quem não sabe a Wizards tá organizando agora MagicCon convenções de Magic que elas são evoluções aí do GP do Magic Fest e agora a gente tem essa MagicCon é uma convenção é um grande evento de Magic que acontece nos Estados Unidos e na Europa e ano que vem em junho no final de junho a gente vai ter a MagicCon Amsterdã e um grande sonho e um grande objetivo que eu coloquei pra mim ano que vem é ir pra MagicCon por que que eu tenho esse sonho objetivo primeiro é uma realização realização pessoal minha eu nunca viajei pra fora do Brasil e isso é um dos meus maiores sonhos desde os 17 anos eu quase viajei algumas vezes mas sempre aconteceu alguma coisa e eu não conseguia ir normalmente alguma coisa relacionada a falta de dinheiro é e cara é uma outra a realização profissional que é desde que eu comecei a produzir Conta do Magic em 2017 o meu grande sonho era cobrir um evento internacional é eu já fui inclusive não oficialmente chamado não oficialmente convidado mas houve né uma certa uma certa situação que aconteceu na minha vida alguns anos atrás onde eu entendi que eu seria uma pessoa escolhida para fazer esse tipo de de conteúdo esse né é com o apoio da Wizards mas infelizmente não deu certo e ficou um grande vazio no meu coração um grande vácuo de cara eu podia ter realizado um grande sonho da minha vida pessoal e profissional e não foi não aconteceu mas como eu falei pra vocês cara se tudo continuar indo do jeito que tá agora no final desse ano se pelo menos os próximos quatro cinco meses aí os primeiros quatro cinco meses de 2024 pelo menos se mantiver do que a gente tá hoje eu acredito que com esse apoio da comunidade do Diário Planinauta eu vou poder realizar esse grande sonho sabe e o Moisés é uma pessoa que tá me dando todo apoio todo suporte ele quer né tá se planejando pra ir comigo também eu tô vendo tentando convencer alguns outros amigos outras pessoas pra gente fazer uma viagem sei lá em grupo sabe fazer uma sei lá uma parada louca assim de grupo viajando pra Amsterdã e poder cara é finalmente ter essa experiência de viajar internacionalmente de cobrir um evento e aí cara é é muito conteúdo que eu quero trazer pra vocês um conteúdo de viagem um conteúdo de vlog é um conteúdo com colaboração com com produtores de conteúdo internacionais pessoas que eu admiro pra caramba que eu sigo o trabalho que eu sei que sempre estão nesses eventos né seja por conta própria seja a convite da Wizards então meu grande sonho pro ano que vem meu grande objetivo pro ano que vem eu estou dividindo com vocês aqui de coração aberto e eu espero que quem puder ajudar né de alguma forma e eu obviamente em breve eu vou falar como vocês podem ajudar eu espero que cara venha comigo nessa nessa jornada né e quem não puder ajudar é que pelo menos possa torcer torcer por mim torcer por essa realização de um grande sonho e pra responder a pergunta aí do Moisés que que eu mais tenho vontade de entrar né cara assim eu acho que coisas que primeiro tinha no Magic Fest no Brasil mas não era grande coisa né que a Command Zone eu tenho muita curiosidade de ver porque parece que as Command Zones desses Magic Cons são incríveis segundo os painéis seja painéis com os próprios designers da Wizards ou painéis com outros produtores de conteúdo pelo que eu tenho acompanhado são coisas incríveis também de estar lá acompanhando e eu quero trazer mostrar isso pra vocês também então estar nesses painéis pra mim vai ser uma coisa maravilhosa e tem o terceiro que aí cara seria eu zeraria a vida que é a parte dos artistas né como é uma é um evento na Europa tem uma uma certa ilustradora de Magic chamada Magalie Villeneuve que é francesa que por acaso também fica na Europa e aí imagina se eu se eu consigo ir pra Magic Com na Holanda e a Magalie Villeneuve está lá pra assinar cartas etc e tal eu não sei eu tenho medo desse acontecimento que eu não sei lá eu não sei como eu reagiria sabe eu não sei o que aconteceria já tô cara já tô até mano viajando aqui tô até arrepiado só de pensar vamos ver cara é pela primeira vez na minha vida desde que eu tenho 17 anos essa vontade né de realizar esse sonho ela é muito mais do que um um sonho e ela começa a ser uma coisa palpável e no começo do ano que vem aí vou trazer pra vocês várias ações várias coisas legais várias ideias de como vocês podem participar como vocês podem apoiar e vir comigo nessa jornada que eu tenho certeza vai ser uma jornada cara eu acho que vai ser o ponto alto da minha vida até agora sabe tipo com certeza e é isso gente olha queria agradecer muito todo mundo que mandou as mensagens se você ficou curioso curiosa de perguntar mais alguma coisa que você que eu não falei aqui você gostaria de perguntar deixa nos comentários quem sabe eu não faço uma parte 2 aqui desse vídeo talvez quem sabe quando a gente bater 20 mil eu faço um especial Q&A de 20 mil falando nisso 20 mil falta pouco galera se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito eu imagino que a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo já são inscritas no canal já gostam já gostam bastante do meu trabalho já me apoiam então o que eu peço é pra vocês divulgarem talvez não esse vídeo mas outros vídeos aqui do canal pra outras pessoas que você conhece que tá começando o Magic agora ou que já tá no Magic há muito tempo mas não conhece o canal ainda divulga lá e por último já agradecer aqui desde o começo aos apoiadores do canal obviamente porque sem vocês esse canal não existiria de verdade mas por último eu não posso deixar de agradecer aos parceiros do canal desse ano tá a gente teve aí agora no final do ano a Liga Magic a Dragon Skin e a Central Acessórios né que apoiaram as minhas ideias apoiaram os eventos pré-campeonato sem eles algumas coisas não teriam acontecido nesse finalzinho de ano espero que a gente possa continuar essa parceria ao longo de 2004 e firmando ainda mais tornando essa parceria ainda mais forte trazendo coisas mais legais ainda pra vocês só que principalmente a Epic Epic Game cara eu tenho assim uma dívida de gratidão eterna pelo que eles fizeram por mim esse ano toda a equipe da Epic desde os donos até a galera do balcão até a galera que trampa lá pegando os pedidos a galera que trampa realizando os eventos eu acho que a Epic conseguiu construir um lugar muito bom muito bom de se estar presente eu já tive lugares legais assim que eu trabalhei que eu joguei que eu estive mas eu nunca estive num lugar tão bom quanto a Epic né e eu faço esse agradecimento de coração porque eles me abraçaram quando nenhuma outra loja me abraçou né quando eu tava procurando um parceiro pro canal no final de 2022 e cara lojas inclusive que eu tinha um bom contato nem me responderam sabe nem responderam minhas mensagens o que na época me deixou muito muito triste e a Epic que eu cara basicamente não tinha contato de ninguém lá dentro me respondeu me abraçou topou vários projetos várias ideias várias coisas e sendo bem legal e esperem que ano que vem né se tudo der certo a gente vai trazer muita coisa legal pra comunidade muita tanto pra vocês que tão aí no digital jogando os spell tables da vida aí os pré campeonatos da vida quanto pra vocês que tão em São Paulo ou que podem vir pra São Paulo e colar na Epic a gente vai fazer muita coisa legal demais gente eu desejo um feliz 2024 pra todos vocês que vocês possam cara realizar seus sonhos assim como eu quero realizar meu grande sonho eu desejo que vocês consigam realizar os sonhos de vocês desejo que vocês tenham aí um ano de 2024 muito melhor do que 2023 muito muito melhor independente de como foi o 2023 de vocês e eu espero que vocês continuem se conectando comigo com o Magic com a comunidade do Joré Plano em Alta de uma forma positiva de uma forma saudável e que esse jogo que a gente tanto ama apesar de odiar quem produz ele mas esse jogo que a gente tanto ama que ele possa trazer momentos muito bons e muito especiais pra gente ano que vem que a gente possa ficar com isso na memória trazer coisas legais pra gente é isso galera muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui um grande beijo no coração de vocês e feliz 2024 e 24 e aí e aí e aí e aí do it.